Então é tudo realizado com 11 mil casais, eu disse 11 mil casais, chegou a seguinte conclusão, de que não existe pessoa certa, o que existe é a forma certa de se relacionar, então essa história de você ficar procurando uma pessoa que se adapte, que se adeque às suas expectativas, isso é impossível, é impossível, porque as pessoas funcionam diferente, então você ficar esperando o príncipe encantado só nos contos de fada, viu? Na vida não é isso que acontece não, então mais importante do que a pessoa certa, é a pessoa que funcione certo, é a dinâmica da relação do casal. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like e deixa o seu comentário no final, aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Segundo os pesquisadores, o relacionamento é mais do que a soma de duas partes, tem um terceiro elemento na parada, que é a dinâmica de se relacionar, é a dinâmica do relacionamento, é a parceria que se constrói entre o casal, Então nós devemos focar menos em analisar se a pessoa se encaixa nas nossas expectativas, se a pessoa preenche os requisitos que nós determinamos, e focar mais na interação que há entre nós, se claro, claro, se essa relação satisfaz as nossas necessidades. Agora é muito curioso, que há uma galera aí que tem um critério muito rigoroso em relação aos outros, mas que é um ogro, que é uma ogra. Então, às vezes você tá procurando um príncipe, mas você é uma Fiona. O candango tá esperando uma princesa e não vem, cara, porque ele tem uma régua rigorosíssima em relação aos outros, mas é uma merda. Então, por isso que eu tô dizendo, se as pessoas não têm recursos pra estabelecer uma dinâmica saudável na relação, porra, fudevul de cassarolê, é o apocalipse. O apocalipse é esse, de verdade é esse. Você tá casado com o Xereque e com a Fiona, você é suja, gente boa e casa com o Xereque, olha que merda, e vice-versa.